Acerca do que dispõe a Lei Estadual 3.716-79, Organização Judiciária do Piauí, é correto afirmar que o presidente e o vice-presidente, ao deixarem os respectivos cargos, tomam assento nas câmaras de que fazia partigo os seus sucessores. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 165. O presidente e o vice-presidente, ao deixarem os respectivos cargos, tomam assento nas câmaras de que fazia partigo os seus sucessores.